Hoje estou aqui para apresentar um celular incrível para você. Esse celular. Ele faz de tudo. Serve de controle em moto. É uma academia dentro da sua casa. Faz a barba com perfeição. Você não precisa disso. Faz! Você precisa do Lobo LG. Ele abre o portão da casa. Calma. Calma. Vai! Vamos lá. Não acredito, só faltava essa. Calma meu amigo, eu posso lhe ajudar. Não, que bonito! Que bonito! Além de bonito, é fraco. Olha o que ele pode fazer. Não, ouviu a planta! Suba! Mentira, gordura localizada. Sabe do que me fez? Mentira. Veja como era... Agora em uma semana... Nossa! Funciona mesmo! E além disso... Ai que merda! Esse negócio não alisa direito! Perfeito! Agora seus cabelos podem ficar igual ao de NX0, de preso, de skin... Quais meninos meus! E além disso... E além disso tem um design arrojado, como vocês podem ver... Desenvolvido pelo... Pelos maiores designers... De Tóquio... Na China... Que fica dentro da China... Óté dentro da China... Japão! Ah, Japão... E... Você sabe como ele é fabricado, né? É fabricado com as mais novas tecnologias... E são produtos resistentes, como você pode ver... Ele é assim quebrado... Ele é assim quebrado... É isso aí galera... Aproveitem a promoção... E conto aí!